Vocês já ouviram falar sobre a tal da segunda sem carne? Confesso que eu já ouvi falar, mas olha, há um tempão. E aí tem pessoas que falam, não, eu não quero mais consumir carne. A Mari foi conversar com uma nutricionista pra entender como que isso funciona na vida dessas pessoas. Tirar carne definitivamente ou escolhe um dia na semana? Ou como que traz essa mudança na refeição? Olha só que bacana, assiste aí. E pra você que tá procurando uma alimentação sem carne, afinal, temos aí a famosa segunda sem carne. Eu tô aqui com uma nutricionista, a Raquel, que vai ajudar a gente, vai ajudar você aí de casa a entender os benefícios dessa alimentação, também se é necessário suplementar alguma coisa, né, Raquel? Porque eu acho que no começo as pessoas ficam um pouquinho assustadas, né, com essa questão de, ah, eu vou tirar a carne, com o que eu posso substituir. Mas primeiramente eu queria entender por que que no seu consultório chegam pacientes querendo cortar a carne aí da alimentação. Bom, existem vários motivos pra isso, né, eu acho que o maior deles é a questão ética com os animais, então a pessoa se compadece com relação aos animais e o sofrimento, né, da indústria da carne, e aí acaba decidindo parar. Tem muitas pessoas que param por saúde também, por acreditarem que vão ter uma alimentação mais saudável, se deixarem de comer carne. E tem pessoas que pensam também pelo lado do meio ambiente, né, e aqueles que juntam todos esses motivos. E acredito hoje também com o preço que a gente está tendo uma alta da inflação, né, nos alimentos, também as pessoas buscam opções vegetarianas, justamente pra tirar um pouquinho a carne, já que ela aumentou no valor. Mas aproveitando pra pessoas que aliaram a sustentabilidade, essa questão de ética dos animais também, eu queria entender quais são os benefícios dessa alimentação e também por que as pessoas chegam a procurar você justamente por causa disso. Você já falou que é questão também da saúde e tudo, mas é simples fazer essa troca, esse benefício, aproveitar esse benefício aí sem a carne? Sim. O que a gente tem de posicionamento hoje, né, das maiores entidades, das maiores instituições voltadas para a nutrição, é que a alimentação sem carne ou alimentação até sem nenhum produto de origem animal, ela pode ser sim saudável, desde que bem planejada. Então ela contempla todos os nutrientes, ou quase todos os nutrientes, pra qualquer fase da vida. Então pode ser uma gestante, pode ser uma criança, pode ser um atleta, pode ser um idoso, desde que bem planejado. Então às vezes a pessoa para de comer a carne vermelha, o frango, mas ela ainda está comendo ovo, não é realmente uma alimentação vegetariana, é ovo, lacto, vegetariana, né? Então ela ainda vai ter os aminoácidos essenciais ali pra ela. Sim. Na alimentação que não tem nada de origem animal, o que a gente faz? A gente precisa incluir mais alimentos. Porque, por exemplo, o aminoácido que está faltando ali na leguminosa, ele vai ter no cereal, por exemplo. Então a grande questão é, eu não preciso ter todos esses aminoácidos em um único alimento, mas eu preciso que a minha alimentação seja mais variada, né? Então, por exemplo, um prato de arroz com feijão, eu tenho todos os aminoácidos essenciais. Então eu deixo de olhar para um único alimento que vai suprir, para trazer mais alimentos para o meu prato. E a alimentação vegetariana, ela tem essa característica. Ela é uma alimentação geralmente menos calórica, é claro que a gente tem que considerar a forma de preparo, muita gente acaba se alimentando. Muito alimento frito, né? E aí isso também não é legal. Mas a característica dela, por ser uma alimentação mais rica em vegetais, então quando a gente faz bem plant-based, né? Que a gente fala mesmo, ou a base de plantas, a gente vai trazer alimentos que têm baixa caloria e alta saciedade. É, pessoal, vocês viram aí, a Raquel explicou tudinho relacionado a uma alimentação sem carne. Eu, como relato aqui, eu fiquei três anos sem comer carne, agora que eu voltei, aí por outras razões, né? Mas eu quero saber você, aí que está assistindo a gente, acessa lá o RIC TV Maringá no Instagram ou no nosso canal no YouTube, e manda sua dúvida relacionada a uma alimentação sem carne. Porque vocês viram, tem vários mitos aí, questão da B12, vários assuntos que você pode ter dúvida, mas uma coisa é fato. Procure um profissional que ele vai te auxiliar nessa nova caminhada, nessa nova fase aí sem carne. Ai, gente, vou te contar uma coisa. Eu estava falando com o Bruno da solução aqui, tem muita gente que faz um planejamento. Vou tirar carne da minha vida? Eu vou fazer um plano, vou planejar essa nova alimentação que eu vou seguir a partir de agora. Tudo é planejamento. Eu vou Office meu Internato. Música